O incêndio que destruiu esta casa no bairro Jardim Caraíba, setor sul de Uberlândia, teria sido causado por um curto circuito na rede elétrica. A tomada estava sobrecarregada e as chamas tomaram conta do imóvel. Um susto enorme para os moradores que não se feriram. Situações assim são mais comuns do que se imagina. Em muitos casos, a conhecida gambiarra é a vilã dentro das casas. Mas, apesar de ser um comportamento comum dos brasileiros, ligar muitos aparelhos em um único local, como por exemplo nos chamados T's, pode aumentar os riscos da segurança. Isso aqui é um quebra galho. É um, como se diz, a gambiarra. Às vezes sai até caro. É, sai muito caro. Porque se você põe, você pode usar assim um dia, né? Depois você pega e faz o conserto da sua instalação para não precisar usar isso aqui. Seria o curto circuito, vamos supor, o cabo, ele fica em contato com a terra ou com alguma parte metálica e ele dá fuga de energia. Isso é um tipo de curto. Ocasiona ou desliga o disjuntor ou a conta de energia vai ficando muito cara, certo? E o outro curto é quando entra em contato com dois fios ao mesmo tempo. Aí, o que acontece? Aí, desarma o disjuntor na hora ou pega fogo. Ligar equipamentos que consomem muita energia em tomadas e outros dispositivos elétricos não é recomendado. Nem pensar em ligar um forno ou ligar uma máquina de lavar, uma máquina de lavar louça. Ele não aguenta. Aí, no caso, eu ponho mais um, mais outro, ponho uns quatro, assim, e vou ligando. Isso aí é uma bomba relógio, né? Há alguns anos, a tomada de energia aqui no Brasil mudou o formato. Agora, ela é assim, olha, com três pinos. Dois deles são da corrente elétrica e o do meio é o fio terra, que é utilizado para prevenir as descargas elétricas e acidentes que possam acontecer. E não só isso. O novo formato possui uma profundidade. Isso é para evitar o contato do ser humano com a rede elétrica. Assim, ao encaixar, a pessoa não encosta, não tem contato com a corrente elétrica que vem direto do padrão de energia. Não pode dar faísca. Se está dando faísca, é porque está dando um contato. E a gente não liga nada ligado. A gente liga na tomada um equipamento desligado. Se deu faísca, aí é porque está dando um contato, tem uma coisa errada. E no caso de um incêndio causado por circuitos elétricos, muita atenção às dicas do Corpo de Bombeiros, para saber o que fazer. A primeira delas é de extrema importância. O primeiro passo é o morador identificando que se trata realmente da parte elétrica. Se possível, dentro da maior possibilidade de segurança, o morador tem que desligar o padrão de energia e jamais tacar água para tentar reduzir as chamas ou controlar mesmo o incêndio. O ideal é que se mantenha a calma, desligue o padrão e ligue para o Corpo de Bombeiros Militar. Não desligar o padrão de energia pode trazer riscos. A questão da casa estar energizada com o padrão ligado pode gerar um risco para aquela pessoa que vai tentar apagar ali, por exemplo, com a mangueira do jardim. Porque pode haver condução de eletricidade e a pessoa pode se tomar choque tentando apagar o incêndio com a água. Fato é, gambiarra nem pensar. Utilizar a fiação adequada pode manter toda a família em segurança. E a casa longe de acidentes com a rede elétrica. Não se usa tomada em chuveiro, porque o chuveiro é 30 amperes. Então não tem tomada no mercado residencial. Não tem tomada residencial que dá para suportar um chuveiro. Então tem que ligar direto. Nós temos um equipamento muito importante hoje em dia que é o DR. Então o DR, o que ele faz? Detecta a fuga de corrente que tem no circuito. Se acontecer alguma coisa errada no circuito, ele desarma. E quando ele desarma, ele tem que chamar o eletricista para achar o problema. E ele evita incêndio, evita choque. E... Obrigado.